Bom gente, hoje começamos com uma notícia maravilhosa para vocês A gente em setembro vai estar no endereço novo, que é na Cristóvão Colombo, 3191 Que fica bem em frente ao Tower Swan E vamos ter vagas para vocês chegarem e nos visitarem, para ficar bem confortável Tem três vagas na frente, gente, então é super bom Vocês vão amar a loja nova, porque ela tem bastante espaço Mas até o final deste mês a gente está aqui E contando com vocês para nos aliviar as horárias da promoção Que ainda está tendo promoção aqui, com 70, 60 e 50% de desconto Mas hoje vou mostrar os lançamentos, só um gostinho Porque o resto está encaixotado ainda, para a gente deixar para a loja nova Olha só que coisa mais querida, esse blazer xadrez Eu montei aqui com um shortinho, que é super tendência Mas esse aqui também tem uma calça que fica bem bacana para combinar Olha o que é as cores Como todo mundo sabe, está todo mundo enjoado De tanta cor preta, tristeza Esse verão é de cor Vamos botar colorir, viver alegre, viver feliz E achar que ali tem que fazer a vida valer a pena Olha só que lindo com essa calça aqui Olha que conjunto maravilhoso, suave E são essas cores que vão vir todas no verão Olha esse aqui em linho Que lindo, olha as cores, gente Isso aqui é lindo Olha com essa calça E se vocês forem notar, gente Todas as peças e as cores combinam entre si Essa calça aqui fica linda com outros tons E olha aqui Essa aqui também fica linda aqui Então a gente tem todas as peças que vocês podem fazer várias combinações Agora vou mostrar para vocês Esse aqui, que é o liso Que também fica bonito aqui Olha que lindo que fica essa combinação E também fica lindo com aquele xadrez ali Então tem muita coisa bacana A gente consegue fazer um roupeiro bem coeso Para vocês terem roupas combinando entre si E que facilita bastante a nossa vida E olha aqui que lindo Com a mesma calça que combina com o blazer Tem essa blusa em tule Olha que maravilhosa Isso aqui fica lindo com essa cor E com essa cor Que agora eu vou mostrar o conjunto Olha só Vocês viram que luxo? Gente, a gente está encantada com a coleção Com as cores, enfim Olha aqui para quem gosta de uma coisa mais monocromática Tem a blusinha Tá? Que faz conjunto Também pode fazer conjunto com essa calça E os tecidos, uma delícia Não amassam Enfim, praticidade e beleza Para a gente sair super bonita Olha esse tom de amarelo que é Que lindo E a calça, para quem gosta de andar mais colorida Olha aqui que luxo E para quem quer um pouquinho mais discreta Essa aqui combina super bem Olha só Todas elas casam A gente está Eu amo ter roupa cíclica E para completar Para vocês ficarem com água na boca Olha só o que é esse vestido em linho Gente, isso aqui é puro luxo Tem esse lésio broderi Sobre o tempo do broderi, né? E aqui tem esse crochê atrás que fica lindo Olha só que roupa E esse aqui tipo um chemise em linho Olha que lindo isso aqui Gente, isso aqui só vestindo para vocês verem Que é puro poder É lindo São umas roupas gostosas de usar Então não esqueçam Até final de agosto a gente está aqui Aguardando vocês E em setembro a gente anuncia nas nossas redes sociais O dia que a gente vai estar na loja nova Mas vocês vão amar com certeza Aguardamos vocês Aguardamos vocês